Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês nessa terça-feira que abriu o sol. E antes da gente dar início às nossas falas, eu queria convidar o professor Gildo, o professor Celso e o Renato para participar dessa mesa. Já vou fazer as devidas apresentações. Bom, eu não me apresentei, né? Meu nome é Luciana, eu sou coordenadora do Museu da Energia de São Paulo. A gente está muito feliz com essa oportunidade de parceria com o IE. E a gente está... Acho que vai ser uma tarde, um dia muito proveitoso. Bom, o professor Gildo, que fez a curadoria do nosso evento, é professor titular, departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor de História, colaborador do Instituto Universitário de Lisboa e da Universidade de Lisboa, dirige o Centro Interunidades de História da Ciência da Universidade de São Paulo, tem experiência em História das Ciências e da Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas. História da Ciência e da Tecnologia, História da Eletricidade no Brasil, Epistemologia, Divulgação Científica, História da Política Científica Tecnológica. Muito obrigada, professor, por toda a colaboração e apoio. Renato de Oliveira Diniz, presidente do Conselho de Administração da Fundação Energia Saneamento, que é responsável pelo nosso Museu da Energia. Bacharel e doutor em História da Universidade da FFLESH, USP, desenvolve atividades de assessoria a empresas na área de memória empresarial e curadoria de projetos culturais. Foi pesquisador do projeto Eletro Memória, USP, Unicamp e UNESP. Atuou no projeto Memória SESP e no Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo. Participou da criação e exerceu a função de diretor técnico da Fundação Energia e Saneamento. Criou e coordenou o Centro de Documentação e Memória Camargo Correia, de 2003 a 2012. Curador do projeto CPFL 100 anos, que aconteceu em 2011 e 2013, ex-assessor para o acervo de memória institucional do Santander Brasil, Brasil, de 2015 a 2017. Então, é com muita alegria que o Museu da Energia de São Paulo, mantido pela Fundação Energia e Saneamento, realiza hoje, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados e o Centro Interunidades de História da Ciência da USP, o primeiro ciclo de palestras, Água e Energia em São Paulo. Agradecemos ao Instituto, aos professores palestrantes e a todos os presentes nessa ação no dia de hoje. O evento integra palestras que abordam a relação do Estado de São Paulo e, em especial, da capital, com seus recursos hídricos e energéticos, seja do ponto de vista ambiental, social, tecnológico ou histórico. Nosso objetivo é o de promover a reflexão sobre as temáticas abordadas no Museu da Energia, sobre a perspectiva da produção acadêmica e fomentar a divulgação desse conhecimento a estudantes, graduandos e interessados em geral. Antes de começarmos, passo a palavra para a Rita Martins, nossa diretora executiva da Fundação Energia e Saneamento, instituição sem fins lucrativos, que mantém as atividades do museu. para falar brevemente sobre o trabalho da instituição no campo da educação e da cultura. Obrigada e boa palestra a todos. Bom dia, obrigada pela presença de todos. É interessante falar um pouco da fundação para vocês, a história da instituição está ligada à história do setor energético do Brasil, principalmente de São Paulo. Ela foi criada em 1998, durante o processo de privatização das empresas de energia, com a finalidade de reunir e a guarda de todo o acervo histórico das empresas do setor de energia do estado de São Paulo, desde o final do século XIX. Ela atua hoje, a Fundação, desenvolvendo projetos que visam o fortalecimento da cidadania e o uso responsável dos recursos naturais. Nossa missão, como eu iniciei, é preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio dos setores de energia e saneamento, por meio de ações de educação e cultura, em três eixos, história, ciência, tecnologia, e também a gente agregou o meio ambiente. A instituição possui um dos maiores acervos sobre o setor energético brasileiro e, ao longo dos seus 21 anos, tornou-se referência para a pesquisa sobre a história da energia, do saneamento, da urbanização e da industrialização no estado de São Paulo. Hoje, a Fundação conta com uma equipe de profissionais que trabalha na guarda, conservação e organização do acervo e que também atende pesquisadores de diversas áreas acadêmicas pelo nosso núcleo de documentação e pesquisa. Além do acervo, a Fundação mantém uma rede de museus, é a Rede Museu da Energia, em São Paulo, o Museu da Energia de São Paulo, e em Itu, em Salesópolis. As ações da Fundação, hoje, atingem, atualmente, cerca de 60 mil pessoas, tanto na rede de museus, como os pesquisadores, e como ações externas que a gente denomina de extra-muros. A gente trabalha muito com as comunidades locais e várias ações, levando todo esse conhecimento nessa nossa área. Eu agradeço, novamente, a presença de todos, agradeço a presença dos professores, do professor Gildo, que é o curador e organização, e organizador desse ciclo de palestras, né? E a Fundação está de portas abertas para receber a todos. Vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho pelo nosso site, www.energiaensaneamento.org.br. Eu gostaria de convidar agora o presidente do Conselho de Administração da Fundação, Renato Diniz, para falar um pouco do nosso trabalho. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar com uma reflexão. Eu olho aqui este auditório e estou me lembrando muito da época da nossa graduação, quando, dia sim, dia não, nós ocupávamos este auditório como centro de coordenação das greves, da qual participamos muitas, né? É importante dizer também que eu sempre estive aqui como massa de manobra. Então, é muito bom estar aqui hoje trazendo a Fundação para dentro da universidade graças ao esforço do professor Gildo. É interessante a gente perceber essa ligação e perceber também o professor Gildo é nosso companheiro no Conselho de Administração da Fundação, né? e a melhor e maior o melhor e maior trabalho que ele tem feito é justamente com grande excelência e serenidade promover essa integração e fazer com que a Fundação, coisa que sempre foi uma tendência, uma vontade nossa da Fundação, é de estar próxima da universidade. Bom, como foi dito, a Fundação ela realiza ela ajuda pesquisadores dessa área, né? Com uma documentação fantástica herdada principalmente da Light e da CESP e esse resultado a gente tem visto em diversos trabalhos universitários principalmente dissertações de mestrado e teses de doutorado cuja minha tese foi feita com base na documentação da Fundação. Agradeço imensamente a presença de todos e essa parceria do Instituto de Estudos Avançados e do Centro Interunidades de História da Ciência e reforço o convite que a Rita fez de conhecer e melhor a Fundação. A gente tem certeza que o acervo e a equipe técnica da Fundação podem contribuir e muito no desenvolvimento de trabalhos realizados aqui dentro da Universidade. Muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos um dia de um trabalho profícuo e prazeroso. Agora passa a palavra para o professor Gildo que vai falar sobre energia no Brasil, história e desafios. Bom dia a todos. agradeço a presença de vocês, agradeço também através da Rita e do Renato a parceria que temos tido com a Fundação Energia e Saneamento da qual resultou um projeto chamado Eletromemória. É um projeto que se estendeu por vários anos e que conta com a participação de vários dos que estão aqui hoje seja como professor seja como aluno e que está inteiramente disponível na internet no site www aí está alojado na fefeleche barra Eletromemória. claro que sem água e sem energia não é possível sobreviver de alguma forma precisamos dos dois eu tomo pouca água mas preciso também sempre um pouco no dia de hoje eu queria fazer uma rápida apresentação sobre alguns problemas e fontes de energia na história do Brasil e necessariamente não vou poder entrar em muitos detalhes por causa do tempo limitado. mas vou começar mostrando para vocês como houve uma transformação no uso da energia no Brasil a partir do final da segunda guerra mundial. Então vocês podem aí examinar que se vocês olharem por exemplo petróleo e gás natural nós tínhamos uma participação no final da segunda guerra mundial extremamente pequena em torno de 5% e que na última estatística que eu tinha disponível já multiplicou por 10 e ao mesmo tempo vocês vejam como era predominante em 45 o uso de madeira e carvão de lenha que ainda existe mas aí houve o inverso dividido por 10 mais recentemente o carvão carvão natural carvão de pedra continua basicamente em torno desses 5 6% e a hidroeletricidade vem aumentando na verdade desde o fim do século 19 mas nesse quadrinho aumentou significativamente a cana-de-açúcar como energético já existia e também nós sabemos que aumentou bastante o urânio era zero ao final da segunda guerra mundial e hoje ele responde por uma parcela mais ou menos equivalente ao carvão e a história do Brasil teria sido outra se o petróleo não tivesse sido prospectado através de uma grande batalha a primeira vez que se tentou fazer alguma coisa foi no início da república velha na década de 1910 quando um engenheiro chamado Pandiar Calógeras fundou um serviço geológico e mineralógico da república mas eles estavam procurando basicamente depósitos de carvão as prospecções de petróleo foram muito poucas e nada resultou nessa direção e o carvão era procurado porque já se desejava há muito tempo que houvesse uma produção de aço para a qual é preciso o carvão para fazer a redução em seguida nós tivemos a crise do café que pega a década de 1920 e houve uma série de convulsões sociais por exemplo a revolta dos tenentes que foi aos poucos sinalizando o final dessa república velha que acabou em 1930 e quando o grupo ligado a Getúlio Vargas tomou o poder e fez uma série de reformas e uma delas afetou diretamente a questão da energia que foi a promulgação em 1934 do código de minas ou de mineração que definiu que as riquezas do subsolo seriam propriedade nacional ao invés de serem privadas uma fazenda que tivesse um bem de interesse mineralógico a parte de cima poderia continuar privada mas o subsolo seria da nação e foi nesse contexto que o escritor que já era bastante popular Monteiro Lobato escreveu um livro chamado O Escândalo do Petróleo em que ele acusava exatamente aquele antigo serviço de mineração de produção mineralógica de estar aliado aos trustes internacionais boicotando a pesquisa de petróleo no Brasil à medida que eram consultados técnicos estrangeiros americanos que vinham e alegavam nas suas pesquisas geológicas que no Brasil não tinha petróleo e isto também era contrariado pela crença de pessoas como Monteiro Lobato de que não era possível que isso fosse verdade e ao mesmo tempo o Monteiro Lobato via que os estrangeiros estavam comprando grandes extensões de terra onde poderia haver petróleo então houve uma campanha pela qual o Monteiro Lobato foi inclusive preso pelo governo e que acabou resultando na descoberta de um primeiro poço de petróleo numa localidade por acaso chamada Lobato na Bahia e o Monteiro Lobato tinha tido o livro dele sobre o escândalo do petróleo apreendido censurado e apreendido e ele respondeu de uma forma inusitada ele reescreveu aquele livro como um livro infantil e aí o livro foi publicado e vendeu muito essa vocês veem é a capa da primeira edição e nesse livro então ele conta como no sítio do pica-pau amarelo foi descoberto o petróleo e isso trouxe a riqueza e transformou um local bucólico num centro fervilhante de ideias e de dinheiro isso está por detrás na verdade de uma campanha que aos poucos foi também tomando conta da nação chamada o petróleo é nosso a campanha pelo petróleo vai se intensificar Getúlio Vargas nesse ínterim é deposto mas volta depois como presidente eleito e aí a sociedade civil estava dividida aqueles que eram a favor de um monopólio do estado sobre o petróleo e o gás e aqueles que eram contrários a isso e favoráveis a uma entrega total do petróleo para os interesses estrangeiros a Standard Oil a Shell tinham representantes nos altos escalões do governo ministros então era uma luta contínua por essa decisão e o Getúlio vai manobrar para achar uma solução intermediária em que nem se entregava tudo aos estrangeiros mantendo-se a decisão sobre controle nacional mas não impedindo que as companhias estrangeiras comercializassem a venda do petróleo e os seus derivados petrobrás então é criada em 1953 e aquela ala que era a favor do estado foi sempre sendo chamada de comunista e afinal o Getúlio se suicida mas a campanha digamos é vitoriosa e a Petrobrás permaneceu como uma empresa estatal pelo menos até agora houve claro algumas mudanças principalmente no governo militar que tivemos a partir de 1964 foi uma grande surpresa que um general que foi o Geisel assinasse os contratos de risco permitindo a exploração do petróleo em certas bacias em certos locais e isto abriu então espaço para a participação das empresas numa etapa que antes era reservada só para a Petrobrás que era achar petróleo em poços seja terrestres mas principalmente marítimos e isso também levou a descoberta de vários campos de gás principalmente nas bacias como as de Campos as de Santos e assim por diante quando começou o século 21 a Petrobrás através do seu centro de pesquisa tinha acumulado um grande conhecimento graças à criação e fortalecimento dos cursos de geologia no Brasil que também datam dessa época da criação da Petrobrás e aos poucos os geólogos brasileiros foram adquirindo um know-how específico de petróleo e para a surpresa de muita gente a Petrobrás conseguiu fazer também esse papel que antes os estrangeiros somente faziam que era a prospecção de petróleo por exemplo no Mar do Norte na Europa e com esse desenvolvimento da geologia a Petrobrás pôde fazer então a prospecção da chamada camada de pré-sal uma camada mais profunda marítima e que demanda muita tecnologia portanto muito investimento para que seja recuperado o petróleo e o gás existentes a oscilação que houve envolvendo os preços de petróleo principalmente depois das crises do petróleo na década de 1970 e depois a guerra do Golfo enfim tantos conflitos internacionais que foram travados motivados pela posse do petróleo fizeram com que também nessa montanha russa de preços o nosso petróleo pudesse oscilar também de acordo com essas cotações internacionais e chegou um ponto que não se sabia se o pré-sal seria viável economicamente e aos poucos o preço que tinha caído vai subindo e hoje é novamente rentável explorar o pré-sal isso também tem sido objeto de bastante disputa nós sabemos que o governo atual não vê com bons olhos a participação estatal de forma nenhuma no petróleo e há uma forte pressão de setores contra a nacionalização que ainda existe do petróleo a descoberta das grandes jazidas de gás natural teria representado para o Brasil um grande esforço para a industrialização uma vez que o gás natural serve para várias funções entre elas o uso industrial mas ao mesmo tempo nós assinamos contrato com a Bolívia para usar o gás vindo da Bolívia e isso também é uma questão política o Evo Morales que estava no poder até pouco tempo também participou bastante desses arranjos para que o Brasil usasse preferencialmente o gás boliviano houve expropriação inclusive de companhias estrangeiras incluindo a Petrobras na Bolívia nesse período mas nós temos já uma infraestrutura bastante preparada para usar seja o gás boliviano seja o gás natural das nossas plataformas aqui vocês veem uma visão talvez não conhecida de todos mas é a usina de Piratininga na Billings ela foi preparada para o quarto centenário da cidade de São Paulo e ela deveria conforme foi projetada usar óleo queimar óleo para gerar eletricidade ela foi reconvertida depois desse acesso fácil ou mais abundante a gás natural então hoje ela funciona com gás para gerar eletricidade e aí vocês veem a represa Billings atrás então vejam nesse quadrinho como tem evoluído mais recentemente esta produção de petróleo da década de 70 até a nossa década a produção de petróleo nacional aumentou umas 20 vezes quase né e a produção de gás aumentou quase 30 vezes esses números estão numa unidade meio esquisita que chamaram toneladas equivalentes de petróleo para uniformizar e você poder comparar coisas diferentes como o próprio petróleo com outros energéticos recentemente nós também sabemos que a Petrobras esteve envolvida nesses escândalos da lava jato de enfim de corrupção isso tem representado também uma grande dificuldade porque alguns usam politicamente esse fato que ocorreu de verdade da corrupção para tentar dizer que a culpa é de a Petrobras ser uma estatal como se as empresas privadas também não participassem de corrupção bem vamos falar um pouquinho agora sobre o carvão o carvão foi descoberto no sul do Brasil já no final do século 18 em 1795 mas a primeira exploração de carvão começou mesmo no século 19 em 1855 quando uma mina foi aberta no Rio Grande do Sul e era uma companhia de ingleses do país de Gales dirigida por um inglês e que criou uma empresa no Brasil chamada Imperial Brazilian Colors ou Companhia de Carvão Imperial Brasileira essa companhia faliu em 1880 e foi substituída por uma companhia Minas de Carvão do Arroio dos Ratos de 1882 e é um carvão já de melhor qualidade mas ao mesmo tempo se descobriu no estado vizinho que é Santa Catarina um outro carvão de pior qualidade mas bem abundante e que foi concedido ainda no tempo do império para os ingleses operarem e esta é a época segunda metade do século 19 que representa o início das ferrovias no Brasil e as ferrovias as locomotivas elas usavam exatamente ou lenha ou carvão para a sua tração ou seja queimar esses combustíveis então aumentou muito o uso de carvão e o carvão bom ainda era importado da Inglaterra e isto pode continuar apesar do custo ainda sendo rentável até chegar a primeira guerra na primeira guerra mundial devido exatamente a dificuldade de importar é que se voltou a dar atenção para aquele carvão do sul do Brasil de baixa qualidade que não era tão eficiente mas podia também ser queimado e o carvão começou a ser usado também como combustível para as usinas termoelétricas as primeiras usinas que nós tivemos como por exemplo aquela que tem a chaminé da luz ali perto do quartel da polícia militar aquela é uma chaminé remanescente do uso de carvão como energético para fornecer eletricidade e houve durante a primeira guerra o governo fez um decreto que exatamente obrigava a usar mais carvão não só para as ferrovias mas obrigava a usar carvão nacional para fabricar aço tinha que usar pelo menos 10% de carvão nacional e isto vai então fazer com que haja mais exploração e vocês veem numa foto antiga mineiros em Criciúma no sul do Brasil em Santa Catarina e é interessante vocês verem que os trabalhadores incluem um monte de mulheres e crianças ainda no sul do Brasil nós temos os únicos lugares em que há minas significativas de carvão a criação em 1941 de uma empresa chamada Companhia Siderúrgica Nacional CSN foi também resultado de políticas internacionais envolvendo o primeiro governo Getúlio Vargas porque a tecnologia e os equipamentos para a volta redonda para essa usina foram parte de uma barganha para que o Brasil entrasse na segunda guerra mundial ao lado dos Estados Unidos e isto é que permitiu o uso das bases aéreas no Nordeste para que aviões americanos pudessem fazer escala e serem reabastecidos para fazer as missões no Atlântico na África e mesmo como ponte para a Europa bem a CSN foi algo que possibilitou um antigo sonho que era termos aço nacional é um sonho porque desde o século 18 ainda no tempo português da colônia se tentava fazer siderúrgica e as primeiras siderúrgicas que surgiram foram em Minas Gerais e em São Paulo nós temos em Iperó ao lado de Sorocaba ainda o remanescente da fazenda Ipanema que foi uma importantíssima siderúrgica inaugurada já no tempo da regência de Dom João VI e que depois durante um século foi um dos principais produtores de aço no Brasil e tudo isso precisa de carvão nós sabemos que o nosso carvão não é mesmo tão bom quanto o importado porque ele tem uma alta proporção de cinzas e de enxofre que resulta numa queima incompleta mas os esforços continuam e desde 1960 nós temos uma grande termoelétrica inaugurada que é Candiota 1 no Rio Grande do Sul depois foi seguida por Candiota 2 e temos uma controvérsia porque houve um esforço para tirar a prioridade da hidroeletricidade e privilegiar as termoelétricas isso tem a ver com questões ambientais eu vou falar um pouquinho sobre isso mas foi com base nessas brigas políticas que o carvão e depois também outros combustíveis começaram a ser cogitados para substituir a energia hídrica isso se reflete na nossa conta elétrica porque toda vez que ligam as termoelétricas nós pagamos uma subvenção para que isso seja viável vamos ver aqui agora nesse quadrinho essa evolução da produção nacional de carvão nos últimos tempos então vocês tem ali também toneladas equivalentes de petróleo nós quase triplicamos essa produção e observamos também que o carvão continua a ser muito utilizado no Brasil mas não esse carvão de pedra não esse carvão aúlia mas sim o carvão de madeira o Brasil está cheio de carvoarias muitas delas ilegais queimando às vezes madeira de lei madeira preciosa e o Brasil é um país pobre a eletricidade ainda é cara muitos lares usam fogão de lenha e mesmo pequenas fábricas que produzem ferro e fazem uso desse carvão de madeira estão espalhadas pelas regiões rurais e de florestas do Brasil falamos agora um pouquinho sobre o álcool e os biocombustíveis muita gente pensa que isso é uma novidade digamos relativamente recente motivada pelas primeiras crises do petróleo na década de 1970 mas na verdade o uso poderia ter sido disparado muito antes porque o Brasil estuda o emprego de álcool combustível desde 1923 a estação experimental de combustíveis do Rio de Janeiro fez estudos publicados nessa data de 1923 que já faziam a pesquisa de como usar álcool combustível e inclusive estudando a corrosão o efeito corrosivo do álcool nos motores da explosão a eficiência do álcool e assim por diante durante essa pesquisa se viu que a mistura também era possível de álcool com gasolina mas não era muito adequada porque o pessoal ainda usava não esse álcool anidro mas álcool 96 graus esse álcool que ainda se vende no supermercado na década de 1930 um engenheiro chamado Eduardo Sabino de Oliveira do Instituto Nacional de Tecnologia fez vários outros estudos isso foi também na era Vargas e isso resultou que o presidente Vargas fez um decreto pelo qual se tinha que adicionar 5% de etanol e com isto viabilizou a criação do Instituto de Açúcar e Álcool de 1933 isso fez com que a produção de álcool brasileira que era de 5 mil litros por dia disparasse para 225 mil litros por dia a regulação do carburador que naquele tempo era usual era difícil e eles chegaram à conclusão que o ideal era uma mistura de 10% de álcool e isso fazia uma coisa chamada gasolina cor-de-rosa que foi bastante utilizada para que o motor ficasse livre de corrosão e ao mesmo tempo foi um dos combustíveis que ainda foram providenciados para usar numa época de difícil importação da gasolina e do petróleo que foi a Segunda Guerra Mundial depois exatamente quando começou a Segunda Guerra houve um novo decreto que exigiu que a mistura de álcool passasse de 5 para 20% e durante essa época também se usou álcool de mandioca um artigo que foi publicado em 1946 patrocinado pelo Estado de São Paulo já explicava que a mandioca poderia ser economicamente utilizada desde que sofresse uma hidrólise com ácido sulfúrico e também esse estudo estabeleceu a mistura ideal do bagaço de cana a pressão e temperatura que seriam utilizados no processo na década de 60 o Conselho Nacional de Petróleo autorizou a adição de 10% de etanol para compensar o excesso de produção que estava tendo dos fazendeiros de cana de açúcar e também devido a baixa do preço do açúcar na venda externa a Petrobras foi contra essa medida porque eles tinham medo de perder o mercado de gasolina mas o Ministério da Indústria e Comércio insistiu em criar um motor nacional que funcionasse só com etanol e isso se tornou uma tecnologia nacional que foi desenvolvida no estado de São Paulo pelo CTA o Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos para convencer a população foi então feita uma caravana de carros que foi liderada por esse Dodge Polara que hoje em dia está no Museu das Forças Aéreas lá em São José dos Campos que então andou pelo Brasil milhares de quilômetros provando que a gasolina era um combustível possível no entanto essa inovação esse produto da tecnologia do CTA em São José dos Campos ela foi entregue de graça para os produtores de automóvel estrangeiros que estavam no Brasil isso é um dos motivos pelos quais vocês não têm até hoje nenhum carro nacional todos os nossos carros são estrangeiros mesmo fabricados no Brasil sem a tecnologia houve alguns problemas ainda com o álcool e depois ainda nossa pesquisa avançou mais e chegamos nesse conceito atual do flex o carro que pode usar qualquer mistura de álcool com gasolina e ainda funcionar e o IPT aqui do lado nosso aqui da USP junto com a Exalc em Piracicaba fizeram um estudo muito completo muito até demorado porque eles pesquisaram bastante para utilizar o produto da fermentação que era jogado fora como o bagaço a vinhaça de cana para uso industrial e isto além de servir para as vezes os próprios usineiros pode ser utilizado para geração de energia elétrica e outras finalidades um dos problemas porém ligados a cana de açúcar está representado neste mapa em que vocês têm em vermelho as plantações de cana de açúcar e vocês veem isso está mais concentrado um pouquinho lá no nordeste mas onde é a grande mancha de cana de açúcar é no estado de São Paulo São Paulo se tornou imenso canavial e isso traz vários problemas do ponto de vista econômico e social não só envolvendo os trabalhadores mas envolvendo as decisões que são tomadas com relação aos alimentos porque a cana deslocou culturas tradicionais como feijão milho e outros e às vezes ela compete também com o próprio gado e nós temos então esse uso da biomassa bastante acentuado e sempre também naquela gangorra dos produtores de ver o que é que eles preferem se é fazer álcool ou vender açúcar essas decisões são tomadas com base não nas necessidades nacionais mas nos preços internacionais e por fim queria falar um pouquinho para vocês de uma outra fonte energética que é a nuclear a comissão de energia atômica foi criada depois da segunda guerra mundial pela ONU em 1946 para essa comissão de energia nuclear houve uma contribuição muito forte de um brasileiro chamado almirante Álvaro Alberto e o almirante Álvaro Alberto é uma pessoa ainda muito pouco conhecida fora de alguns círculos e ele foi um dos que se opuseram ao desejo das potências que foram vencedoras da segunda guerra do uso da energia nuclear ser limitado aos países que venceram a guerra que era a decisão inicial com o pretexto de dominar a produção de armas nucleares e o almirante Álvaro Alberto sempre lutou pelo contrário para que esta fosse uma oportunidade não de fazer bombas mas do uso que se revelou exatamente nessa época como factível e até desejável em certas ocasiões que era a produção de eletricidade com isto então o Brasil tentou fugir de todas as proibições e montar aqui uma usina nuclear voltada para a produção de eletricidade ele quase conseguiu isso quando ele fez uma compra na Alemanha dos componentes de uma usina nuclear todos desmontados tubulações enfim tudo poderia ser comprado e na última hora o equipamento estava embarcado já no navio para vir para o Brasil alguém do Itamaraty foi lá avisar o governo americano e com isto houve embargo daquela carga e o Brasil não conseguiu trazer aquela usina nuclear mas os esforços continuaram e aqui com o desenrolar da história nós conseguimos fazer um acordo muito mal feito que foi com a Westinghouse para fazer a primeira usina nuclear em Angra dos Reis eu digo muito mal feito porque o Brasil vinha fornecendo praticamente de graça o combustível nuclear para os Estados Unidos a produção de urânio de dois anos foi vendida a troco de nada e os Estados Unidos já estavam começando a usar bastante esse urânio para as suas usinas termoelétricas no caso mas usando combustível nuclear enfim a usina Angra foi montada do tipo caixa preta ninguém conhecendo direito como é que funcionava e ela está funcionando até hoje e em seguida o governo brasileiro fez um outro acordo que visava o que não tinha sido possível com Angra 1 que era ter acesso a tecnologia saber como fazer e aí fez um acordo com a Alemanha para construir mais oito usinas das quais só foi feita uma que é a Angra 2 Angra 3 começou a ser feita e ainda não está concluída porque foi interrompida é bom lembrar que no apagão que houve no governo Fernando Henrique de energia elétrica que talvez alguns ainda se lembrem só foi possível ter eletricidade no estado do Rio de Janeiro por causa da Angra 1 funcionando mas houve muita pressão contra e tem havido pressão contra esse domínio nacional de tecnologia e os fatos mais recentes mostram que do lado da fazenda Ipanema aquela que eu falei para vocês que foi siderúrgica importante ao centro da Marinha que é feito em conjunto com a USP e que conseguiu fazer um processo novo de refinamento do urânio pelo qual nós deixamos de pagar agora dinheiro para esse urânio que funciona para a Angra 1 para as varetas famosas que entram no reator e nós não precisamos mais ficar pagando enfim tudo isto eu tenho que acabar eu vou correr um pouquinho só para falar para vocês agora da eletricidade a nossa eletrificação tem mais ou menos a impressão digital do café porque foi o café e as fazendas de café principalmente no estado de São Paulo que possibilitaram a implantação e o interesse pelas primeiras usinas hidrelétricas de São Paulo e vocês sabem que ainda há usinas desta época funcionando há cento e poucos anos com o mesmo equipamento isso foi um dos resultados da nossa pesquisa do projeto eletromemória isso aí por exemplo está lá perto de Santos em Bertioga que é de 1910 os equipamentos são todos de 1907 1908 a usina foi inaugurada em 1910 e ela foi feita por uma coisa muito importante que foi eletrificar o Porto de Santos com essa eletrificação o Porto de Santos se tornou o primeiro porto em importância econômica do Brasil a cidade de Santos foi eletrificada e a energia chegou a ser mandada para São Paulo essa é uma história longa eu não vou ter tempo de contar para vocês mas vou só também mostrar esse mapa que é interessante que foi feito pela Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo e que mostra em 1910 a importância do café vocês estão vendo ali um gráfico embaixo o mapa está em francês mas é feito pela nossa Comissão do Estado e vocês veem a mancha de urbanização indo para o oeste esbarrando ainda num território que era floresta quase um terço de São Paulo ainda era floresta virgem praticamente com índios animais etc e o que é que tem no meio as fazendas de café atendidas pelas ferrovias e aí é que se inicia a expansão do setor elétrico no Estado de São Paulo que foi objeto de cobiça e predomínio econômico por duas empresas muito famosas a Light que pegava em São Paulo a exploração e a Anforp que pegava basicamente o interior do Estado e que era associada com a General Electric dos Estados Unidos então toda essa história está muito bem representada pela fundação que ficou com esse acervo documental decorrente da Light inicialmente depois foram acrescidos outros fundos e que vai chegando a compor um grande potencial hidrelétrico aqui tem só um exemplo que é a usina de Jupiá também inaugurada durante a ditadura militar e vocês veem é imponente tem uma ponte com cinco quilômetros e meio em cima da barragem no Rio Paraná que nós também pudemos descobrir muitas coisas quando fizemos o nosso projeto e termino então dizendo para vocês que em 1997 para 1998 já no governo Fernando Henrique e aqui em São Paulo do Covas Mário Covas foi feita a privatização do setor elétrico isso era para ser digamos uma medida para o Brasil inteiro mas de verdade quem foi mais atingido foi o estado de São Paulo São Paulo tem um potencial de geração de eletricidade que é basicamente metade do Brasil na época e aqui se fez uma privatização de verdade quer dizer foram feitos os leilões e esse era o quadro que resultou no final da década de 90 o que era antiga CESP já retalhada e subdividida em pedaços que foram entregues basicamente para empresas americanas e uma colombiana e esse quadro vem sendo alterado com a entrada da China como acionista desse espólio que resultou a parte que vocês estão vendo que é a última slide mostra como em 50 anos nós tivemos a diminuição da parte hidráulica rios água a entrada maior da térmica tanto a gás petróleo carvão quanto a nuclear e finalmente a eólica e isto é resultado das pressões ambientais porque mesmo no estado de São Paulo há potencial para aumentar a produção de eletricidade por água mas depois da privatização não houve nenhuma usina nova e se tentou aproveitar aquelas que vinham do início do século 20 como aquela que eu mostrei de Itatinga em Berdioga enfim a produção nossa está basicamente estagnada e o único reparo que eu posso fazer para terminar é se nós aqui em São Paulo quisermos resolver dois problemas cruciais da população que são o saneamento básico e o transporte público é impossível se não tivermos um aumento muito grande da produção e distribuição de energia elétrica não é possível fazer nenhum desses projetos de saneamento do Pinheiros de ET e outros rios mas estou dizendo aqueles que estão mais perto de nós são esses sem um uso intensivo de eletricidade nas estações de tratamento impossível também é impossível que essa cidade resolva o problema de transporte público a não ser com um transporte eficiente como o metrô que funciona com eletricidade e bastante eletricidade então esses são os problemas que nos enfrentam e a gente pôde apresentar um pouquinho dessa história peço desculpas se me alonguei muito mas fico aqui ainda à disposição se alguém quiser fazer alguma intervenção pergunta lá atrás isso agora a gente vai abrir para as perguntas só um instantinho que eles querem pôr no microfone porque isso daqui está sendo também transmitido pela TV bom dia meu nome é Douglas aqui pesquisador do Instituto de Energia aqui da USP e eu gostaria de lhe fazer duas perguntas perguntas onde o senhor fez uma construção apartidária neutra então eu gostaria de conhecer a sua posição particular o primeiro deles nós sabemos que a macrometrópole aqui é o segundo maior consumidor de energia elétrica do país então o primeiro deles é exatamente isso o senhor é favorável ou o contrário quer dizer quais seriam os principais prós e contras da privatização que foi feita no nosso estado e o segundo deles é a energia nuclear a sua posição particular acerca dessa dessa fonte muito obrigado obrigado Douglas posso responder para você que a minha posição particular é de que a privatização é começou com uma promessa de que teria um benefício que era a redução das tarifas os estudos inclusive teses feitas no instituto de energia das quais eu participei de bancas demonstram que isso foi uma falácia a nossa conta elétrica não diminuiu pelo contrário ela aumentou com a privatização e não só das residências porque isso é o que nos afeta mais de perto mas mesmo comercial e industrial e a visão de que eletricidade é apenas uma mercadoria ela traz muitas distorções e muitas desvantagens para o público então eu diria a minha posição particular é contra a privatização e a segunda sobre a energia nuclear eu vejo com bons olhos eu acho que nós deveríamos utilizar esse potencial nós deveríamos utilizar essas tecnologias que chegamos a duras penas a dominar e implantar porque a energia nuclear ela não precisa ser instalada longe do centro de consumo é claro que você tem que tomar muitos cuidados a energia nuclear pode ser perigosa mas a energia nuclear é aquilo que abastece pelo menos 70% do consumo na França e a França não explodiu até agora então eu acredito que é possível sim usar bem a energia nuclear ainda tem um tempinho bom dia professor parabéns sempre ilustrativa e completa sua apresentação minha opinião minha pergunta também é um pouco da sua opinião atual em respeito a a cenário geopolítico que está hoje colocado no país enfim o Brasil se gaba de certa forma por ser um país de matriz energética sustentada sustentável essencialmente pela pela cana de açúcar enfim o agronegócio e com a entrada agora o governo está em uma procura grande de desenvolver economicamente retomar o crescimento aí foi até a China veio aí os BRICS fizeram aquela reunião onde o governo chinês colocou muito dinheiro pelo menos vislumbrou-se muito dinheiro para negociações e desse dinheiro uma boa parte a gente sabe que está ligado com as energias renováveis essencialmente a eólica mas também a voltaica fotovoltaica onde a China hoje eu acho que se não me enganar é o maior parque energético do mundo em crescimento nesse cenário geopolítico o senhor acha que por exemplo vai haver essa pressão da parte deles para que parte desse dinheiro dessa economia seja direcionada para essas fontes alternativas e vai isso até onde isso vai disputar com a retomada da questão hidroelétrica ou mesmo a nuclear como é que o senhor vê esse complexo dentro atual da questão que o país precisa crescer desenvolver e a matriz energética é a base para isso aí não sei se eu fui claro mas a gente entender a atualidade com a China entrando nesse jogo de forma pesada obrigado Celso pela pergunta é claro que matriz energética é um conjunto você tem várias fontes e tem sempre lugar para alguma alguma delas seja eólica seja até mesmo as PCHs as pequenas centrais hidroelétricas tudo isso pode compor uma matriz e também destacar que nesse sentido é vital olhar o exemplo da China porque a China tem desenvolvido a infraestrutura do país deles e atualmente só para termos uma ideia rápida os chineses tem 17 projetos em construção de trem de alta velocidade internos na China fora as participações deles em outros empreendimentos fora da China então como que você vai fazer trem de alta velocidade se não tiver energia elétrica como é que você vai substituir esse transporte retrógrado que nós temos seja de pessoas por rodovias seja de carga por caminhões sempre estrangulando um ao outro se você não tiver muita energia para você desenvolver transporte ferroviário e os chineses estão já aqui também na matriz hídrica a maior usina do mundo que é das três gargantas 3Gorge está participando atualmente do que era a CESP por exemplo e várias outras iniciativas então eu acho que respondendo francamente não é possível ignorar todos esses fatores e o Brasil precisa se desenvolver muito na sua infraestrutura mais alguma pergunta bom muito obrigada professor Gildo obrigado agora eu gostaria de convidar à mesa a professora Sueli Furlan ela vai falar sobre água e os impactos sociais e ambientais em São Paulo a professora Sueli Furlan do departamento de geografia da faculdade de filosofia letras e ciências humanas da USP desenvolve pesquisas socioambientais em conservação de florestas tropicais coordenando os grupos de pesquisa paisagem e territorialidade na serra do mar e unidades de conservação e desenvolvimento local que estão vinculadas ao laboratório de climatologia e biogeografia do departamento de geografia pesquisadora principal do projeto história da energia elétrica do estado de São Paulo patrimônio industrial paisagem e meio ambiente denominado eletromemória 2 da FAPESP coordenadora do núcleo de estudos de população humanas das áreas úmidas da USP bem-vinda professora muito obrigada pela presença bom dia a todos e todas queria começar agradecendo muito o convite da Fundação Energia e Saneamento também pedir desculpas pelo trabalho que eu dei porque estava viajando muito nos últimos tempos por vários compromissos acadêmicos agradecer especialmente ao professor Gil do Magalhães pela oportunidade que o nosso grupo de pesquisa do laboratório de climatologia e biogeografia teve ao participar durante quatro anos do projeto eletromemória e o que eu trouxe aqui para falar é um pouco dos resultados dessa participação nós fomos também convidados pela talvez a maior geógrafa que estuda água e energia que é a professora Odete Seabra fomos indicados para esse desafio e aceitamos prontamente e durante esse período a gente realizou combinando toda a experiência das expedições que fizemos três pesquisas um doutorado um mestrado e uma iniciação científica em orientação conjunta com o professor Gil do a primeira pesquisa que resultou no doutorado é uma proposta metodológica sobre patrimonialização das pequenas centrais hidrelétricas trabalhando a partir de uma visão espacial da paisagem do meio ambiente a segunda que eu vou apresentar agora por isso coloquei o nome do Edson Alves ali porque nós desenvolvemos conjuntamente um olhar sobre a questão dos impactos ambientais se criando um desafio de pensar quais são as intervenções e as interferências que a produção de energia traz para as bacias hidrográficas não tanto a água mas espacialmente as bacias e para desenvolver uma metodologia que pudesse sinalizar quais indicadores devem ser observados quando se trabalha com as interferências ambientais de empreendimentos de produção de energia hidrelétrica eu vou começar inicialmente fazendo uma pequena contextualização e depois eu já entro no estudo propriamente que fizemos para trazer para vocês uma discussão justamente sobre o que devemos considerar do ponto de vista da bacia hidrográfica como interferências permanentes da sensibilidade do meio em relação a esses impactos também queria justificar porque o tema que foi proposto é extremamente amplo coloca o estado de São Paulo e impactos sociais e ambientais e seria a opção que eu fiz não foi de fazer uma questão mais panorâmica e sim tratar dos estudos que a gente fez porque eu acho que isso valoriza inclusive a nossa iniciativa o projeto que foi de grande esforço e que a gente pôde trazer uma contribuição deixa eu ver aqui lá lá aqui bom a contextualização que eu vou inicialmente tratar é justamente porque trabalhar com esta unidade que a gente chama de unidade de paisagem a bacia hidrográfica ela nos permite uma certa uma certa visão de recorte espacial e quando não trabalhar porque também não são todos os processos que podemos tratar no âmbito de uma unidade territorial bom a primeira questão que envolve a decisão de trabalhar com bacias e não com o recurso hídrico ou a água especificamente nesse projeto é porque ela é uma unidade de aceitação universal particularmente a partir da geografia mas também em planejamento em outras ações que envolvem o território é um sistema natural bem delimitado tem lá as origens das águas a água bruta que é produzida toda a rede que abastece essa rede bruta e também a possibilidade então de você analisar os efeitos os processos funcionais que estão ocorrendo nessa unidade territorial e a segunda que é a área onde a gente tem trabalhado mais a gente num campo que geograficamente se chama geografia física que é a interação física integrada então quais são as variáveis que podemos combinar tanto do ponto de vista dos usos das interferências das transformações das drives que estão nos territórios das forças que estão atuando no território de uma maneira a olhar a combinação entre elas e não simplesmente especializar num aspecto ou outro então é uma unidade espacial eu colocaria de fácil reconhecimento caracterização mas não é tão fácil assim na verdade tem todo um conjunto de pressupostos que a gente adota quando vai tratar dessa unidade mas de qualquer modo territorialmente ela é possível ser delimitada cartografada e portanto trazer informações espaciais no Brasil a base hidrográfica como área de trabalho para avaliação ambiental ou de impacto ambiental está assumida tanto nos estudos científicos porque muitos geógrafos geomorfólogos e planejadores trabalham com essa unidade pesquisando o seu potencial também a partir da legislação e aqui eu trago uma legislação muito importante no caso do setor elétrico que é a resolução CONAMA 186 que foi a primeira resolução do CONAMA que institui a avaliação de impacto ambiental claro que depois tem várias outras legislações decorrentes dela tem várias legislações em diversos níveis da federação mas nós trabalhamos a partir dessa ideia de que a base hidrográfica está presente lá no início quando se fala em avaliação de impacto ambiental só para a gente trazer coisas que talvez sejam conhecidas na maioria de vocês mas para a gente dizer de onde a gente parte para falar sobre o estudo que fizemos sobre germindicadores também é uma recomendação da FAO que o planejamento adequado de bacias hidrográficas pode ser muito interessante e útil para pensar a conservação de grandes áreas nos trópicos isso para nós também é fundamental porque nos nossos grupos de pesquisa o nosso alvo principal são os desenhos de conservação daí a ideia porque que tem patrimônio patrimonialização no projeto das paisagens e também estudos de geoindicadores porque nós nossa preocupação principal é a proteção então discutimos sobre como que a geografia pensa a proteção ambiental a partir dos seus conceitos e suas estratégias metodológicas nós temos algumas considerações a fazer que é em relação justamente a como definir o tamanho da bacia as opções são muitas porque elas estão integradas elas são conectadas muitas vezes as grandes bacias elas dependem de uma rede sempre da rede de drenagem que está associada a sua formação a sua condição geomorfológica a sua origem dos processos que vão gerar a contribuição dos volumes de água as tipologias das formas e também funcionais mas as bacias menores por isso a decisão também de trabalhar uma pequena bacia dentro do projeto a bacia do rio do peixe elas nos ajudam a modelar então no nosso caso existem várias possibilidades de modelagem por ecologia da paisagem mas nós optamos por fazer nesse estudo uma modelagem da sensibilidade a partir de geoindicadores numa bacia possível de ser delimitada e ao mesmo tempo de ser objeto de investigação para tirar daí algumas lições a respeito de como pensar essa sensibilidade ambiental a gente pode dividir as bacias em muitas unidades e no plano espacial o nosso propósito também era produzir uma cartografia ambiental eu sou professora de cartografia ambiental e há muitos anos a gente tem aulas falando sobre cartografia ambiental cartografia de impactos e curiosamente os produtos cartográficos de impacto ambiental são muitas vezes simplificados então não trazem exatamente uma representação espacial possível de leitura da sociedade que possa trazer informações suficientes para se pensar as decisões e impacto é tomada de decisões é tomada de como vamos proceder em relação àquilo que pode ser diminuído o seu efeito ou aquilo que não tem jeito tem que ser compensado por outras atitudes ou outras decisões então nós pensamos muito porque somos geógrafos e trabalhamos com essa ideia da representação espacial através da cartografia ambiental e também a gente pode trabalhar as variáveis mais completas da geografia não só a parte do meio físico mas também pensar os usos as confluências de usos as sobreposições os sinergismos que a sociedade apresenta quando ocupa e transforma esses drives ao longo do tempo a gente chama isso de matriz mas quando essa matriz vai mudando a gente acaba tendo uma sobreposição e ao longo da nossa pesquisa a gente discutiu bastante isso de como às vezes a gente pensa um efeito da ação por exemplo de produção de energia mas você está num cenário de produção de cana de açúcar você está num cenário onde teve café num cenário onde erosão já caminhou bastante onde você tem vários outros processos decorrentes da acumulação dos tempos da paisagem e pensar claro isso é feito de uma maneira mais difícil políticas e questões culturais mas temos também que pensar nos limites nos limites dessa convicção que temos que a bacia hidrográfica ela é um excelente objeto de estudo para avaliar por exemplo a relação da água com a energia ou da água com a relação à energia hidrelétrica ou também se a gente pudesse falar da cana de açúcar poderia ser a água e a relação com a outra energia que domina a produção territorial em São Paulo que é a produção de cana de açúcar mas o nosso recorte era a energia hidrelétrica quando não trabalhar com essa unidade é importante a gente alertar quando essa complexidade aumenta muito e ela diz respeito a fatos e condicionantes que não são territorializáveis naquela bacia mas são decisões por exemplo a privatização do setor elétrico por exemplo as decisões de planejamento a própria legislação que gera instrumentos agentes e agendas que dizem respeito a algo que está acontecendo fora do território aliás no território mas a partir de outros condicionantes muitas vezes também a urbanização ela tem outra complexidade que não é possível a gente dizer que resolve sua interpretação a partir de uma leitura da bacia hidrográfica e também quando a gente tem um grande aumento de relações intrínse que a gente tem que lançar a mão de outros recortes espaciais mesmo dentro de uma bacia hidrográfica então a bacia hidrográfica também esse balanço entre bacia natural e bacia que foi urbanizada ela gera dificuldades novos recortes e muitas vezes simplificação que temos que fazer para poder compreender um fenômeno aqui só coloquei um exemplo dos limites muitas vezes todas essas funcionalidades elas vão exigir outros tipos de estudos e metodologias então não está fora do nosso escopo a segunda questão que eu queria assinalar antes de entrar especificamente no estudo é por como a geografia vê a questão ambiental a questão ambiental é mais ampla do que a própria geografia mas a geografia é muito ampla e abrange quase a totalidade dos problemas ambientais na atualidade o ambiente também é uma unidade geográfica não é uma categoria estruturante da geografia mas também é uma unidade muito trabalhada e os mapas vão demonstrar quer dizer o nosso esforço em fazer essa produção espacial é porque esses arranjos naturais apropriados pela sociedade são informados pela cultura o tempo todo e a gente tem uma dimensão da geografia que vai trabalhar o ambiente com o sócio na frente o sócio ambiental e também na cartografia ambiental a gente trabalha todos os conceitos e teorias que vem de uma produção que talvez fosse mais afeita à geografia física mas no meu ponto de vista como eu não trabalho com essa subdivisão dicotômica entre sociedade e natureza a gente acaba trabalhando mesclando métodos e mesclando conceitos bom e aí eu tenho uma relação de alguns conceitos que são trabalhados nesse projeto do Eco Luto Memória a gente privilegiou a paisagem que é a base fisionômica de um território mas também processos funcionais mas também percepção da sociedade trabalhamos também um pouco no campo da ecogeografia com a ideia de integração na paisagem também agora nós temos aprofundado um pouco mais a visão ecossistêmica com os mapeamentos mais de detalhe e na geografia também muitos autores trabalham com a ideia de um geossistema um sistema natural um sistema físico informado por um sistema na geografia física chamado de antrópico e para entender funcionalidade também nos avançamos pela ecologia da paisagem no trabalho do Edson a gente não foi para esse campo mas no trabalho da Georgia que Georgia Limenos que fez uma proposta metodológica de patrimonialização da paisagem transformada pela produção de energia um trabalho em ecologia da paisagem vou falar um pouquinho então do estudo de geoindicadores vou seguir essa ordem primeiro os nossos objetivos na dissertação de mestrado do Edson era justamente identificar e caracterizar esse histórico de interferências de intervenções e impactos nos sistemas físicos isso pensando num sistema físico diretamente afetado por uma hidrelétrica uma PCH e também pensar então a partir de uma experiência que a gente já vinha acumulando na pesquisa que fizemos no final da graduação do Edson sobre a sensibilidade pré-existente utilizando fartamente uma bibliografia e uma produção acadêmica da professora Cleide Rodrigues que trabalha com geomorfologia antropogênica ou seja geomorfologia fluvial modificada e os novos novos materiais novas funcionalidades e novas formas criadas pela intervenção humana então nós juntamos tudo isso para pensar o quanto a geomorfologia original de uma bacia hidrográfica é alterada quando a intervenção é uma barragem quando a intervenção tem um efeito sobre a drenagem de criar por exemplo como a gente tem nas grandes bracias do estado de São Paulo uma sequência de lagos o rio ele flui mas ele é praticamente uma sequência de lagos represados ou de trechos do rio que são represados isso modifica profundamente a morfologia original e nosso interesse era pensar essa modificação que indicadores a gente poderia sugerir para uma melhor avaliação de impacto não só não apenas um impacto geral da obra mas sim um impacto nos diferentes momentos de uma obra um impacto pré-intervenção durante a construção de obra e pós-intervenção que são os impactos permanentes então um objetivo era também compreender tanto a metodologia de geoindicadores nos possibilita compreender magnitude e grandeza das intervenções trabalhar com esses sistemas físicos mais diretamente e poder identificar nas fases quais seriam os efeitos das intervenções porque em cada fase eu tenho impactos distintos eu tenho remediações distintas e tenho tempos de alteração ou tempos de reabilitação natural de reorganização do sistema que também são distintos então muitas vezes a gente numa avaliação mais que não se baseia nessas formas nos materiais nas funções que estão ali acontecendo na dinâmica hidrológica a gente vai poder muitas vezes simplificar a conjuntura total desses impactos bom a nossa justificativa é porque estávamos num projeto em que fez uma ampla avaliação das bacias hidrogáficas gostaríamos de reproduzir para várias das situações diferentes que pudemos conhecer durante o projeto eletromemória isso é possível a gente já tem um início agora de iniciação científica nessa direção mas pensar uma usina que estivesse dentro do escopo do projeto por exemplo a usina do peixe do rio do peixe 1 uma usina que tivesse uma documentação muito boa e a gente encontrou essa documentação o professor Gildo falou do projeto mas uma das coisas que foi muito interessante foi encontrar documentações em quase todas as usinas que a gente visitou documentações que não estavam talvez no acervo maior da fundação energia e saneamento documentações importantíssimas dos engenheiros e para nós cartógrafos informações importantíssimas sobre obra sobre descrição de obra e da implementação desses projetos e a bacia do rio do peixe ela tinha nesse contexto da privatização das empresas muitas alterações em várias etapas que sugeria para nós como um estudo de caso muito importante e aí nosso interesse específico era implementar então essas técnicas de cartografia geomofológica de detalhe e perceber essas alterações nos sistemas físicos desses empreendimentos é isso é um estudo de caso mas naquele sentido de que ele pode ser referência para outros porque muitas pshs do estado de São Paulo tiveram obras semelhantes a do rio do peixe e poderia então ser um exemplo um bom exemplo de referência outra justificativa é que nós que trabalhamos com a paisagem estamos interessados nas temporalidades nas territorialidades e temporalidades a paisagem como uma herança de tempo como uma herança acumulada do tempo uma herança que pode ser mais lenta ou mais acelerada que pode ser conservada quando o tempo é lento e a aprendizagem é possível e os sistemas se acomodam ou muito acelerada drástica e a gente não tem nem tempo de aprender o fato do impacto porque ele não permite ele apaga os processos e altera de uma tal maneira que as tecnologias se tornam extremamente impactantes então nós queríamos pegar esse enfoque histórico da paisagem uma bibliografia que está no campo hoje da geografia histórica vou usar dizer que o trabalho da professora Odete se abra para o Rio Tietê é um trabalho de geografia histórica a partir de uma leitura da coevolução existente entre esses aspectos naturais que é a dinâmica do sistema da bacia do leito principal o seu leito maior e também a rede da qual participa e ao mesmo tempo também o que a gente chamou de cultural que foram as técnicas a forma como se construiu a usina as etapas de construção particularmente as tecnologias da primeira metade do século XX a área de estudo que nós trabalhamos então a gente considera essa bacia uma pequena bacia não sei onde está a luz aqui de qualquer modo ali naquele perímetro grafado em roxo nós temos essa área de estudo que é muito importante contextualizar do ponto de vista geológico geomorfológico elas procuraram essas bacias pequenas as quedas d'águas que pudessem dar a força da vazão suficiente para mover as rodas e os geradores e produzir energia é uma área interessante não é só nós temos guináceos mas temos esses dois tipos de rochas que são conhecidos como granitos verdes o predomínio de argissolos portanto solos muito antigos sobre terrenos sedimentares também antigamente conhecidos como potsois e solos litólicos aplanados solos muito rasos muito recentes portanto uma área interessante também do ponto de vista da geração do tipo de solo e portanto também dos processos erosivos essa base geológica com essa base superficial da formação de solos diz respeito a como esse suporte da paisagem vai reagir aos processos erosivos que os geoindicadores vão buscar porque estão interessados na mobilização na funcionalidade dos materiais que circulam na bacia aqui está um mapa mais de detalhe um mapa de solos aqui nesses tons de verde e laranja mostrando uma predominância então desses argissolos e na outra na primeira pancha os tipos de rocha que dão origem a esses solos aqui uma outra outras cartografias só para dar um contexto da área de estudo nós estamos diante de climas tropicais que portanto tem no caso dessa região uma alternância de estação mais com estiagem maior uma estação mais úmida que é a característica do tropical e também do ponto de vista da morfologia nós estamos em relevos com planícies de base muito aplanada com uma energia das declividades menores mas com solos altamente erodidos e utilizados porque no passado originalmente eram cobertos por florestas estacionais que de alguma maneira protegiam os processos dos processos erosivos formação de vossorocas ravinamentos etc também aqui nós fizemos todo a geografia faz a fatia o ambiente em várias analisa por partes para depois juntar tudo e ver como se comporta as unidades de paisagem essa área predominantemente era de floresta estacional semidecidual muito alterada é a formação de mata atlântica mais desmatada no estado de São Paulo por conta do café e também é uma área que tem uma agricultura predominantemente temporária a agricultura da cana de açúcar mas no passado já teve agricultura permanente e isso é importante para a geomorfologia antropogênica porque na metodologia desenvolvida na geografia pela professora Cleide Rodrigues essa metodologia ela procura o histórico dos drives das forças das forçantes da matriz e ela é muito importante porque ao pensar em impactos eu tenho que pensar nesses tempos acumulados dos usos que seriam chamados também de perturbações que vão condicionar as respostas do meio a sensibilidade do meio daí porque também quando analisamos hidrelétricas em focar especificamente só na usina hidrelétrica pode mascarar um conjunto de efeitos de impacto que tem um sinergismo e potencializa-se conforme eu vou cada vez mais perturbando cada vez mais e interferindo nessa região houve uma coincidência entre o processo de eletrificação a ocupação do café e o desmatamento então geralmente do ponto de vista social se analisa bastante a eletrificação com a ferrovia e o café e nós do ponto de vista ambiental analisamos o café a eletrificação a urbanização e o desmatamento conceitualmente nós trabalhamos com uma ideia de que é esse processo histórico de investimentos e de transformação desta paisagem que está aqui nesta imagem antiga de uma fotografia aérea gerou processos com o desmatamento de vulnerabilidade física dos solos os argissolos são muito propensos a erosões de vossorocamento e que isso poderia também estar influindo na mobilização dos materiais e portanto na modificação antropogênica do leito original do rio e com a interferência da usina hidrelétrica também a modificação na circulação de água uma das bases conceituais também foi a ideia da geomorfologia antropogênica baseada na possibilidade ou na forma como o homem no antropoceno cria relevo cria a geomorfologia como um agente importante e nós poderíamos então fazer uma cartografia retrospectiva olhar para esses processos antropogênicos e perceber o quanto das feições originais pristinas e as feições modificadas estariam ali presentes ou não também outra ideia é pensar na longa duração no caso das barragens por exemplo é o efeito de mais longa duração de usinas hidrelétricas de PCH a existência de barragens ela é um efeito permanente na bacia a não ser que alguém queira derrubar uma barragem para voltar ao fluxo natural ela tem sempre um impacto amontante dos rios e ela vai gerar essa que chama-se de regressiva gradação na região porque o processo de erosão de levar e o processo de comatação dos lagos dos lagos artificiais vai continuar acontecendo então é uma incisão muito importante no lago e o impacto permanente que não pode ser mitigado e simplesmente deve ser compensado e no outro aspecto importante era a produção de formas de relevo no fundo do reservatório penhascos lagunas baías a gente tem uma riqueza muito grande de hábitats novos criados desde o final do século 19 para o 20 que gerou uma outra paisagem modificada muitas vezes de beleza cênica importante muitas vezes redutos ainda de alguma conservação de florestas muitas vezes com uma composição que hoje está bem adaptada no sentido de você perceber essa relação entre cultura e natureza e que também tem um valor um valor patrimonial bom nós então optamos pela cartografia geomorfológica que utiliza essa grande complexidade de tema e portanto muitas fontes de documentais trabalhamos com o máximo possível de retrospectiva com o imaginamento fotografia aérea e imagem de satélite de alta resolução para a atualidade mas também trabalhamos com outros documentos que colhemos em campo de observação empírica de observação das formas e observação de materiais observação de florestas de fragmentos florestais e também de uma cartografia histórica que o estado de São Paulo tem desde a comissão geográfica e geológica nós temos a possibilidade de utilizar uma cartografia histórica a professora Cleide sugere inclusive no caso da região metropolitana trabalhar relatos orais para as pessoas que vivem inundações regimes irregulares dos rios e isso é muito importante porque abre uma frente ampla para o geógrafo poder prospectar documentos em muitos formatos inclusive no caso da Olivia a gente prospectou documentos artísticos até pinturas coisas que são registros de transformação que podem entrar nessa cartografia antropogênica ela é uma cartografia evolutiva e ela mantém os procedimentos da cartografia tradicional da geomorfologia tradicional que vai olhar para os materiais e através deles perceber essas transformações e formas materiais e formas perceber as transformações antropogênicas então vamos a alguns procedimentos bem rapidamente porque eu estou preocupada com o tempo aqui que vai correndo deixa eu só ver quanto eu já usei bom é e nós tivemos a possibilidade que só foi possível com o projeto que foi de aquisição de material para trabalhar através do geoprocessamento imagens de satélite para poder poder prospectar com mais precisão com imagens de alta resolução essas mudanças antropogênicas utilizamos os mapeamentos de cartas topográficas do uso da Terra de 1905 a 1920 como disse São Paulo tem uma documentação excelente para se fazer esse tipo de trabalho as fotografias aéreas de 1900 da Terra foto de 1972 83 e 98 e 2006 e imagens orbitais de alta resolução de 2016 alguns desses conjuntos nós temos no nosso laboratório de censureamento remoto os arquivos usamos também cartografias históricas não tão precisas em escala mas para a gente documentar melhor o processo nesta bacia que felizmente foi possível devido à existência desses documentos também fizemos uma sistematização utilizando documentos atuais de licenciamento ambiental fizemos uma crítica a esses documentos que tem um manual existe um manual como está ali para as empresas que fazem avaliação de impacto ambiental de empreendimentos hidrelétricos e nós sempre achamos que esse documento ele não aprofunda a questão da sensibilidade e fragilidade ambiental então também não vou falar aqui mas a ideia final do mestrado do Edson foi comparar essas duas propostas de metodológicas bom resultados que nós temos nós fizemos os mapas de sensibilidade fizemos mapas de impacto e fragilidade do meio físico para a área de estudo e uma avaliação integrada desses empreendimentos que tem como foco já estou terminando os empreendimentos hidrelétricos essa sistematização usou também recursos de estatística de java indicadores nós tínhamos a experiência feita por uma pequena bacia hidrográfica aqui de São Paulo em Pirituba para trabalhar essa metodologia da sensibilidade como organizar as planilhas como entender as legendas da geomorfologia fluvial da cartografia geomorfológica e essa é uma sequência de mapas que eu vou explicar agora um pouco mais detalhado para comparar então essas cartas de sensibilidade de impacto do meio físico com os geomindicadores da morfologia original então a primeira perspectiva de conhecer a morfologia original e avaliar isso a partir da amplitude de impactos na parte do parâmetro escolhido pré intervenção na intervenção ativa que é a construção e na intervenção consolidada nós não pudemos presenciar ter informações da pré intervenção e da intervenção ativa nós fizemos via documentos que encontramos no projeto eletromemória para essa construção dessa usina hidrelétrica e também através dos arquivos da fundação que a gente prospectou então a primeira esse é um mapa de sensibilidade do meio físico que é um conjunto de variáveis que dizem respeito à morfologia original então variáveis do tipo processos materiais e erosão que indica as áreas verdes com as de menor sensibilidade são as áreas cobertas por vegetação e relevos mais aplanados e as de maior sensibilidade que estão exatamente no trecho onde houve a intervenção os impactos negativos isso é uma coisa legal de se apontar a gente esperava impactos por toda a bacia da questão da construção da usina mas os impactos por toda a bacia são mais da cana-de-açúcar do que propriamente da usina hidrelétrica mas percebemos uma coisa importante que é um buffer de impactos ao longo da bacia quer dizer a mais impactada é uma área próxima área lindeira da bacia que vai ser a área que afeta não só o rio principal mas os seus tributários estou falando rápido e muito importante também nós trabalhamos na geografia com uma outra visão de fragilidade do meio físico que é a fragilidade potencial que junta declividades cotas altimétricas uso da terra e principalmente a relação do estudo da terra com as formas das vertentes são quatro níveis que o professor Jurandir Ross propõe e a gente fez então uma fragilidade do meio físico onde está em verde menor fragilidade vocês podem ver que a região tem baixa fragilidade porque são áreas de colinas muito apleinadas com baixas declividades então elas vão ter baixa fragilidade aumenta a fragilidade pela questão do desmatamento e a maior fragilidade está concentrada na área do reservatório porque mudou e causou essa antropoforma que é essa gradação do processo erosivo com o cerceamento da área esse é o mapa de como seria essa base originalmente a sua morfologia original aí não dá para a gente ler mas a gente tem várias características da cartografia de detalhe que aí tem uma linguagem muito específica desenvolvida no mapeamento geomorfológico fluvial e aí nós temos tudo o que é por exemplo meandro o que é por exemplo vertentes mais retilinizadas vertentes mais convexas é uma cartografia muito precisa em escala de detalhe então a bacia teria essas características e a partir delas então a gente começou a identificar a geomorfologia antropogênica vou falar porque não dá para ver atrás com certeza nós temos por exemplo como morfologia antropogênia a criação de fossas acéticas poços sede de distrito povoamento sede municipal linha de transmissão ferrovia fissuramento da barragem hidrografia retificada onde todos os trechos onde o rio foi modificado para poder melhorar a vazão movimentos de massa registros de erosões anteriores aglomerados e tudo mais isso são são morfologias antropogênicas porque modificam fazem cortes aterros fazem um monte de modificação que altera os materiais e altera os materiais e altera também o funcionamento e criamos uma uma legenda eu julgo que a a contribuição mais importante do trabalho que nós fizemos e que o Edson nós quebramos a cabeça para poder construir é uma legenda de sensibilidade do que seria então esse 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 efeito antropogênico impactante a partir dos usos sobrepostos desde a criação da barragem como as agriculturas que foram se sucedendo ao longo do tempo então aqui a gente tem uma uma legenda que pode ser aplicada em outros estudos e o esforço cartográfico da cartografia ambiental é classificar criar classes que não sejam as classes generalizantes mas que sejam as classes que aprofundam o conhecimento de processos então ela está aqui descrita nesse nesse mapa e depois então para finalizar nós fizemos a pegamos então a tabela que é a tabela de impactos sugerida para pré-intervenção intervenção ativa e consolidada e colocamos todos os efeitos disso na morfologia original semipreservada e antropogênica aqui não vai dar para eu falar tudo vocês podem depois consultar no material que já foi publicado está inclusive no site da eletromemória a dissertação do Edson não vou detalhar e vou já para a explicação final a explicação nós temos aí nas tabelas que eu passei muito rapidamente uma redução de valores de possibilidades de por exemplo hidrológicas de porte do rio ou de ciclo de inundação e de como é um clima tropical estacional a gente tem horas que o rio tem mais volume hora menos volume a usina hidrelétrica ela foi projetada por uma vazão permanente para se manter funcionando com esses volumes mas a gente tem um efeito atual de secamento que é justamente o efeito que atinge a APCH pelo uso da terra principalmente pelo drive que está acontecendo nesse momento que é a cultura temporária da cana então há uma série de canais fluviais que existiam na morfologia original e que hoje não existem mais e que pela leitura temporal dos documentos cartográficos da imagem de satélite e também das fotografias aéreas há muito tempo eles estão desaparecendo então eles são decorrentes provavelmente do processo de implantação das PCHs do Rio do Peixe 1 e 2 e também pelo aumento da intensidade dos usos agrícolas a gente hoje tem quase certeza mas parece mais plausível afirmar que são os usos agrícolas que vão causar o maior efeito de redução do fluxo da drenagem a manutenção da área e volume de cortes e ateus está associada a rápida consolidação das intervenções diretas da obra essa usina ela teve dois tempos de obra ela tem uma documentação muito interessante sobre o retaludamento portanto modifica o processo das vertentes e o aumento do volume que parece ocorrer porque a gente verificou isso na área de depósito dos meandros dos rios e na área de erosão do rio que tem relação com esse suplemento sedimentar que tem relação com os argissolos e que estão mais relacionados às fases de pousio entre os plantios das culturas temporárias e permanentes na área de estudo que acaba por fornecer uma área maior de superfícies expostas à erosão portanto um manejo desse impacto no caso da produção de energia seria poder controlar esse processo erosivo e poder criar talvez uma vegetação mais extensa na borda desse fragmento que ainda existe lá de floresta semestacional para melhorar a condição de transporte de sedimento para a área de fornecimento de água para a produção de energia isso acontece não só com o Rio do Peixe a maior parte das bacias de São Paulo tem assoreamento e elas podem comprometer ainda mais o que o professor Gil do Diz já está estacionada a produção de energia por outras razões políticas tecnológicas econômicas e além disso o ambiente também está criando problemas para o volume de água o Rio do Peixe já passa por isso esses indicadores selecionados de planície fluvial e canal podem nos ajudar a trabalhar melhor a geometria fluvial nós podemos pensar melhor os relatórios de hidrometria no caso de avaliações de impactos de outros empreendimentos e trabalhar bem a fase ativa que é a que mais causa efeitos de transporte e acumulação de materiais bom finalmente nós temos uma lista ideal de geoindicadores para área de estudo que permitiu a gente quantificar e qualificar quais seriam esses efeitos das alterações ambientais e também pensar nesses efeitos de secamento de canais e na alteração da dinâmica de transporte fluvial a sobrevivência de um sistema de produção de energia hidrelétrica vai depender do manejo e do monitoramento dessas variáveis entre outras quando se compara o presente o resultado da pesquisa com os mapas de sensibilidade também a gente tem que é maior na proximidade do reservatório e os suprimentos e sedimentos também estão ao longo dos reservatórios também das PCHs vamos ver se terminou terminou desculpa se eu passei do tempo fico à disposição para perguntas obrigado o Edson está ali meu nome é Luiz eu sou da CETESB e eu trabalho com licenciamento ambiental nessa área de obras hidráulicas então eu queria saber se nesses estudos vocês analisam esse processo de licenciamento que tem de empreendimentos desse principalmente os estudos ambientais como que vocês pensam esse processo e se tem alguma sugestão que deveria ser levada em conta e que não foi visto em estudos desse tipo obrigado professora para mim foi mais que oportuno a sua apresentação especificamente dessas PCHs 1 e 2 por conta de enfim muitos já devem saber mas hoje no estado de São Paulo ocorre um inquérito geral do Ministério Público por conta do grande evento de Brumadinho todo praticamente houve uma movimentação muito grande no país e São Paulo basicamente as barragens os barramentos que nós temos são com vias hidrelétricas e múltiplo uso e não minerários como é o caso lá e nesse caso do Rio do Peixe 1 e 2 em geral também o que nós temos observado é que quando se trata quando se questiona essas concessionárias em relação à segurança de barragem muito espertamente o pessoal segue a discussão para o ponto de vista da engenharia ou seja o barramento tem condições tem os pais tem todo quando tem o licenciamento no caso para mim foi uma novidade porque no questionamento que foi feito eles não apresentaram para nós o licenciamento inclusive é uma informação que veio da CETESB isso agora a gente fica mais claro mas a minha pergunta objetivamente é que como esse trabalho acadêmico e bastante completo vocês transformaram isso em uma espécie de um roteiro ou uma espécie de um guia com esses indicadores para até no sentido de se encontrar a solução ou de se tratar da questão de segurança de barragens do ponto de vista mais eclético mais amplo do que essencialmente da engenharia em si porque a segurança vai muito além do aspecto estrutural está mostrado aí e nesse caso nesse cenário também a gente vê problemas socioambientais muito grandes tem alguns povoados ali a montante acho que é Ponte Preta um deles que não tem esgotamento quer dizer o que foi feito em melhorias socioambientais nesse vamos considerar 98 que é o período onde a hidrelétrica de fato volta enfim queria esse comentário se isso tem um viés prático orientativo aplicado para o licenciamento e também para as medidas de remediação e tudo mais Obrigada como as perguntas são próximas eu vou falar um pouquinho sobre as duas ao mesmo tempo de fato a defesa da dissertação foi em 2018 foi o ano passado e nós o Edson trabalha numa empresa que produz relatórios de impacto ambiental e a experiência nos últimos anos ele tem sido trabalhar nos estudos de UH de usinas hidrelétricas trabalhou em Belo Monte trabalhou em usinas fio d'água trabalhou em usinas com barragens então essa experiência dele fez com que a gente se interessasse por pensar uma proposta que melhorasse a avaliação para licenciamento porque os estudos são muito padronizados no Brasil toda vez que você chega a um protocolo um protocolo que a engenharia ou que vários pesquisadores de campos distintos fazem ele acaba por se consolidar como uma referência padrão e a referência padrão do ponto de vista dos sistemas hidrológicos de cada região do Brasil teriam que se apoiar nas variáveis do meio físico da região então a nossa primeira intenção a gente queria fazer uma cartografia retrospectiva esse era o primeiro passo porque o eletromemório era avaliar as usinas hidrelétricas de 1890 a 1960 então essa de 1925 era o foco do nosso trabalho pensar como que a gente poderia fazer uma cartografia retrospectiva que é o que a cartografia geomorfológica antropogênica pretende em seus trabalhos de olhar qual é a sequência de intervenções como que as mudanças de uso da terra vão impactando e se somando e criando apagando e apagando da ideia das pessoas processos e muitas vezes quando você olha para avaliar uma obra você olhar só pelo presente é muito complicado porque está tudo acumulado lá então a nossa ideia primeira era isso mas fomos vendo que seria muito interessante questionar esse modelo padrão de indicadores que são usados para avaliação de empreendimentos hidrelétricos e aí nós temos na geografia uma parceria forte com a professora Cleide Rodrigues que é a principal autora dessa cartografia ela trabalha nisso não só do ponto de vista de usinas hidrelétricas mas ela trabalha como que a geomorfologia fluvial pode contar uma história e como que eu posso pensar em conservação de morfologias originais que são vantajosas do ponto de vista da reservação de água da conservação da biodiversidade de vários aspectos e como a gente poderia usar isso no projeto para pensar uma proposta uma proposta metodológica de novos indicadores bom fizemos isso terminamos o ano passado e a ideia é a gente publicar justamente como uma recomendação metodológica considerando escala considerando características do ambiente mas ao mesmo tempo propondo qual seria uma interessante sequência cartográfica para eu fazer uma boa avaliação desses geoindicadores quais são os parâmetros da geomorfologia quais são os parâmetros do uso da terra quais são os parâmetros da cobertura vegetal quais são os parâmetros que a gente pode combinar e como a gente pode compor isso numa matriz o resultado que eu passei muito rápido das tabelas é essa comparação então ao final a recomendação é que a gente crie uma nova plataforma de indicadores baseado na geomorfologia retrospectiva antropogênica que hoje é uma geomorfologia necessária porque os ambientes estão muito modificados e perceber o que é ficar no original mas avaliar a partir de uma condição supostamente original com metodologias calcadas em documentações que possam validar esse percurso e chegar a sensibilidade a fragilidade ao mesmo tempo uma tabela de possibilidades de mitigação ou compensação é muito importante não publicamos isso em forma de manual ou material sabemos que lá no trabalho que o Edson tem nessa empresa que ele trabalha ele vem propondo isso e vem atualizando a forma de apresentar os relatórios de os estudos de impacto do ponto de vista geomorfológico ele obviamente faz isso no trabalho dele mas isso não tem um impacto geral a ideia é que a gente possa talvez pensar numa publicação mais instrucional a gente tem o receio de também transformar isso num novo padrão não é bem isso a gente precisa discutir como a gente trabalha conceitos variáveis como a gente combina variáveis as tipologias cartográficas que podem ser aplicadas em outros tipos de relevos outros tipos de solo outros tipos de condicionantes do meio físico então isso é uma preocupação sim e agora é estranho que você tenha dito que eles não apresentaram o estudo da barragem porque de fato o que nos apresentou com o maior problema é a barragem por conta de você estar justamente num relevo aplanado onde essa gradação ela pode gerar processos erosivos de perdas de solos e que vão comprometer exatamente a possibilidade de produção de energia e essa atuação para além do território pensando na unidade de bacia hidrográfica no uso da terra e trabalhar bem essa matriz do ponto de vista das forças motoras dos drives e isso depende de outras políticas públicas quando se analisa o impacto mas se foca muito no ponto alto do que vai ser feito e a ideia é que a gente olhe a bacia então não sei se eu respondi mas a gente não tem ainda um protocolo a gente tem um protocolo mas a gente ainda não transformou isso num material operacional muito obrigada bom, dando continuidade eu queria chamar para a mesa Renato Oliveira Diniz que é presidente do Conselho da Administração da Fundação Energia e Saneamento vou ler de novo bacharel e doutor em História pela Fefeleche USP desenvolve atividades de assessoria a empresas na área de memória empresarial e curadoria de projetos culturais foi pesquisador do projeto Eletro Memória por isso que estou lendo de novo para todo mundo linkar e aproveitar para fazer perguntas atuou no projeto Memória CESP no Departamento do Patrimônio Histórico da Eletropaulo participou da criação e execução da fundação exerceu a função de diretor técnico da fundação criou e coordenou o Centro de Documentação e Memória Camargo Correia curador do projeto CPFL 100 anos ex-assessor para o acervo de memória institucional do Santander Brasil Bom novamente um bom dia para todos eu acho importante hoje que é o primeiro evento oficial da fundação que eu participo no estado de presidente do conselho e hoje é um dia que não dá para a gente não fazer essa reflexão o engenheiro Sérgio Camargo que me antecedeu na presidência do conselho perdeu a sua mãe hoje e ele só não está presente aqui por conta disso mas de qualquer forma eu gostaria sinceramente de demonstrar minha nossa solidariedade eu falo em nome da fundação também ao engenheiro Sérgio Camargo mas mais do que isso agradecer ao trabalho de consolidação institucional da fundação que ele se dedicou e que agora o nosso trabalho está muito mais facilitado em função do do que o nosso antecessor fez na fundação apesar de ele não estar presente muito obrigado Sérgio pelo seu trabalho na fundação na direção da fundação até hoje eu gostaria também de retomar uma imagem que o professor Gildo querido professor Gildo meu orientador de doutorado e coordenador do projeto Eletro Memória um projeto que nasceu um pouco dentro da fundação mas sob a liderança do professor Gildo trouxe para a universidade uma um trabalho de coordenação de diversas áreas um trabalho absolutamente multidisciplinar envolvendo a fundação também eu gostaria de retomar a imagem do Poço do Visconde do livro do Monteiro Lobato que o professor usou a gente vive um momento em nosso país que é muito importante levantar essas iniciativas de de reagir de falta a palavra a crise de ignorância mediocridade e violência que vem sendo cultivada em nosso país oficialmente cultivada em nosso país é num momento desses que a gente tem que pegar um exemplo do independentemente da gente concordar ou não das posições políticas pessoais do Monteiro Lobato à época esse livro O Poço do Visconde para mim traduz bastante a resistência que nós temos que implementar hoje contra repito a ignorância a mediocridade e a violência eu tenho também uma responsabilidade muito grande que eu não sei se eu vou ser capaz de corresponder hoje a substituir a palestra da professora Odete Seabra que infelizmente por motivos de saúde não pôde estar presente hoje com a sua reflexão genial eu diria sobre essa questão da relação de projetos hidrelétricos com a água com a água com o meio ambiente a gente sabe do estudo dela relativo ao projeto da serra da Light daqui a pouco toco em mais detalhes com ele e principalmente após a fala da professora Sueli ela deixou mais difícil ainda a minha fala porque a resposta perfeita a resposta não mas o complemento perfeito ao que a professora Sueli falou seria a fala da professora Odete Seabra professora pela qual eu tenho um grande carinho pelas duas aliás o meu trabalho de pesquisa na história da energia elétrica especialmente em São Paulo ele se dedicou muito mais a história institucional do setor elétrico como um setor econômico em nosso país em nosso estado do que da relação direta da geração hidrelétrica do aproveitamento do empreendimento de geração hidrelétrica com o meio ambiente e é um pouco disso que eu vou tentar em rápidas reflexões pegando alguns exemplos de empreendimentos acontecidos no estado de São Paulo deixar mais na prática porque a professora Sueli deixou muito claro tudo isso com a pesquisa e a dissertação de mestrado do Edson nosso colega também no projeto Eletro Memória mas a minha preocupação é mais do ponto de vista do histórico como isso essa relação aconteceu no tempo até hoje primeiro é importante eu peço desculpas a vocês de não ter uma apresentação de imagens porque não foi possível fazê-la dado ao pouco tempo que tivemos mas primeiro é a questão do eu queria levantar o conceito de eletrificação como processo social esse conceito passou ele foi introduzido no Brasil em 1986 pelo professor Ricardo Maranhão recentemente falecido mas que foi um dos pioneiros no estudo do processo de eletrificação no Brasil e em São Paulo ele apresentou esse conceito na primeira vez no primeiro seminário nacional história e energia realizado pelo Eletropaulo em 1986 e assim basicamente se define a partir até do conceito de industrialização o conceito de eletrificação como processo social ela é vista não simplesmente como um processo de implantação de uma indústria ou da exploração econômica de um recurso natural no nosso caso especialmente da água por ser um produto um produto gerado energia elétrica que tem uma significação bastante grande para para a produção mas também na vida diária especialmente hoje de todas as pessoas é a eletrificação ela é vista sobre vários aspectos o aspecto econômico o aspecto geográfico morfológico como das alterações que a implantação de uma hidrelétrica colocam ao meio ambiente como bem demonstrou a professora Sueli as questões sociais ou seja toda a distribuição social que um projeto como nós vimos claramente no Rio do Peixe todo o processo de interferência que uma hidrelétrica faz que não é apenas e tão somente no local onde é instalada a barragem e a casa de máquinas e na questão cultural o quanto a utilização da energia elétrica é hoje uma questão cultural não só se formos pensar na produção no que a gente pode chamar de produção cultural que hoje em dia é baseada essencialmente em processos elétricos eletrônicos a divulgação cultural a comunicação mas também no ponto de vista de como as pessoas pensam hoje tudo eu estava conversando com as meninas agora há pouco sobre o professor Sérgio antes de entrar e eu gostaria de ter algumas informações sobre ele e tal no que que a gente imediatamente pensou e pesquisou no celular ou seja que é um aparelho eletroeletrônico né tudo se nós formos pensar hoje em dia está baseado em processos de utilização da energia elétrica então se nós pegarmos o Brasil no final do 19 e dermos uma corrida até 2019 a gente vai ver a grande transformação entre tantas outras cultural que a nossa sociedade sofreu principalmente sob interferência do uso da energia elétrica eu vou como eu disse eu vou fazer rápidas reflexões né principalmente porque a minha especialidade como eu havia dito é a evolução o processo de eletrificação no estado de São Paulo principalmente do ponto de vista institucional de ampliação do negócio e de como é esse negócio sedimentou-se e tornou-se um elemento super importante não só do ponto de vista econômico mas sobre todos os pontos de vista que se possa analisar a evolução social eu vou pegar alguns exemplos de usinas começando pela usina de Salesópolis que a usina de Salesópolis o início da construção dela data de 1910 a primeira ela tem duas unidades geradoras hoje mas a primeira unidade geradora dela começou a funcionar em 1913 para fornecer energia para Casa Branca Mogi mas nos outros dois municípios e depois para o próprio município de Salesópolis ela foi construída num local que é um santuário ecológico histórico do estado de São Paulo muito próxima às nascentes do rio Tietê então essa usina ela tem uma importância cultural para o estado enorme porque pela localização dela por ter sido uma das usinas pioneiras do processo de eletrificação do estado no início do século 20 e também eu lembro que uma vez eu falei isso para a professora Odete por pouco ela não me deu uns tapas nas orelhas porque eu disse o seguinte eu vejo a importância da usina de Salesópolis como um elemento de preservação daquele sítio histórico o fato de primeiro de ela ser uma usina de fio d'água onde o volume de água do reservatório é mínimo por ela mas para ter esse volume de água ela precisa de uma floresta em volta ela precisa ter vegetação em volta que gerem essa água que produzam essa água para a usina funcionar e ela está lá há mais de 100 anos gerando ela teve no momento ela está parada está em processo de reforma ela é uma das usinas de propriedade da fundação e aonde funciona um núcleo de educação ambiental fantástico fruto da dedicação da equipe da fundação né e ela está ali e ela no meu ponto de vista o exemplo específico da usina e nós vimos no projeto eletromemória outras usinas que estão em locais também funcionando como um processo de preservação é claro ela congelou uma grande intervenção que houve no seu processo de implantação mas de lá para cá as usinas que continuaram gerando e que não sofreram um processo altamente destrutivo da poluição da água do rio como é o caso da primeira usina implantada no estado de São Paulo a primeira hidrelétrica que é a usina de Monjolim no município de São Carlos onde a grande poluição nos últimos dez anos diminuiu alguma coisa mas que a grande poluição das águas impede simplesmente que a segunda usina implantada no local funcione mas tirando esse exemplo e pensando em Salesópolis eu acredito que a relação que se estabeleceu da inauguração do início da operação até hoje eu vejo como uma relação melhor talvez do que se não tivesse a usina lá e a área fosse invadida por processos agrícolas altamente extensivos como cana-de-açúcar soja como nós temos hoje eu também gostaria de dizer que a apresentação da professora Soeli me fez repensar vários conceitos que eu havia preparado para apresentar hoje eu como um técnico advindo do setor elétrico naturalmente a minha vontade é de dizer olha a indústria que eu trabalhei por mais de 30 anos é fantástica ela só trouxe progresso bem-estar e coisas maravilhosas para toda a sociedade é claro que eu tenho consciência de que não é exatamente isso mas eu sempre tenho a tendência a valorizar o local onde eu desenvolvi minha profissão de historiador onde eu vivi por mais de 30 anos apesar de hoje eu concentrar mais a minha atividade profissional em consultoria a empresas a grandes empresas na área de preservação da sua memória da sua história institucional bom esse é um exemplo dos primeiros anos do século mas a gente pode pegar e agora falar um pouco da contribuição da professora Odete quando a gente analisa o projeto da serra o projeto da serra é como era chamado na documentação da Light o processo de intervenção radical que houve na região em volta da região metropolitana de São Paulo para principalmente para a geração hidrelétrica na usina de Cubatão na Baixada Santista esse projeto ao mesmo tempo que ele é um projeto genial ao perceber ao inventariar e todos os recursos praticamente todo o recurso hídrico que havia em volta da cidade jogar para algumas barragens entre as quais inicialmente Billings mas depois inicialmente Guarapiranga Billings e a barragem do Rio Grande um volume excepcional quer dizer ele mudou completamente a natureza das águas num projeto que também tinha a função de reservar água para consumo inicialmente não era essa a intenção da Light mas ela viu que se ela fizesse aquele projeto simplesmente com o objetivo de gerar energia elétrica São Paulo ia desaparecer de sede porque a importância desses reservatórios hoje para o fornecimento de água potável à cidade de São Paulo é vital o projeto da Serra então como eu já havia dito ele o que que fez ele juntou a água desde de Pirapora do Bom Jesus bombeando a água do Tietê para a região do planalto vizinho à Serra do Mar através do Tietê e depois através do canal do Pinheiros ele modificou a natureza do rio Pinheiros que era um rio de meandros né e transformou num canal também para jogar e levar água para Cubatão eu acho que esse projeto o estudo que a professora Odete fez foi um primeiro nos anos 70 né um primeiro estudo de grande porte disso mas que ao meu ver não teve continuidade dentro da área da geografia na perspectiva do projeto que a professora Sueli implantou né implantou demonstrou para nós hoje é um outro aspecto importante também do ponto de vista econômico social do projeto da Serra foi a enorme fonte de especulação imobiliária que esse projeto causou né quando a Light recebeu a concessão do governo estadual para implantar o projeto ela uma enorme área em volta tanto do rio Tietê mas principalmente em volta do rio Pinheiros foi desapropriada para implementação do projeto e essa área quando você imagina o rio Pinheiros que tinha essa conformação passou a ser uma linha reta um canal toda essa área em volta que eram áreas de de manguezais foram ao invés de serem devolvidas ao poder público foram transformadas em grandes empreendimentos imobiliários pela Light associada à Companhia City então o projeto da Serra ele é muito significativo porque ele é muito próximo da nossa vida de nós que vivemos próximo a grande São Paulo e ele demonstra claramente como que um projeto hidrelétrico pode interferir no seu entorno no seu processo desenvolvimento social desse entorno um outro exemplo que nós podemos pensar é bom voltando um pouquinho para os dois primeiros exemplos a questão ambiental nem era quase percebida naquele momento é claro que haviam pesquisas houve uma pesquisa do engenheiro Saturnino de Brito que apontava desculpe Saturnino de Brito não o pai do Abel Vargas o pai do Milton Vargas um grande engenheiro projetista da área de energia elétrica mas da poluição da preocupação dele da poluição do Tietê quando da construção da usina da Light também em Pirapora da usina de Rasgão ele aconselhava isso em 1920 que a Light não utilizasse para efeito de fazer a alimentação dos trabalhadores ou mesmo como fonte de água potável por conta da poluição que vinha da capital e já chegava em Pirapora do Bom Jesus isso nos anos 1920 é claro que existiam preocupações pontuais da relação da geração com o meio ambiente com a água mas no meu ponto de vista ficou por isso no caso dos grandes projetos hidrelétricos construídos a época da ditadura militar no estado de São Paulo que praticamente esgotaram o potencial hidrelétrico do estado como o professor Gildo disse ainda existem ainda seria possível mas hoje a gente está num momento em que talvez do ponto de vista econômico não seja interessante desenvolver projetos hidrelétricos de porte no estado ainda mas de qualquer forma essas usinas também a gente vê preocupações nos projetos na imprensa a época da relação da construção desse barramento praticamente de quase totalidade dos grandes rios no estado qual a repercussão ambiental que esses projetos trouxeram até hoje isso não foi grandemente estudado mas que houve houve mas no momento o que a imprensa é claro dentro de um momento de um governo autoritário como a ditadura militar o que era importante o que se veiculava e o que se valorizava era o efeito econômico que esses projetos tiveram na sociedade paulista e brasileira consequentemente o que não deixa de ser verdade na época se aquelas usinas não não fossem construídas e se não houvesse um outro modelo de uso da energia na nossa sociedade haveria um colapso econômico com certeza nesse sentido esses projetos tiveram uma importância no desenvolvimento econômico do país agora os outros elementos eu acho que cabe ainda a gente estudar uma ideia importante que a gente destacou em nossas teses principalmente e sobre orientação do professor Gildo foi também a ideia de progresso que a implantação desses grandes projetos trouxe em nossa sociedade se a gente pegar a imprensa na época em que estava começando a construir Jupiá e Ilha Solteira por exemplo o ufanismo que se divulgava pelo desenvolvimento desses projetos por ser engenharia brasileira outra questão importante também do desenvolvimento da técnica e da tecnologia no país desse tipo de construção e das técnicas que envolvia esse tipo de construção como a do concreto armado por exemplo a gente vai ver que se plantou e se defendeu grandemente uma ideia de que esses grandes projetos hidrelétricos trouxeram progresso e o conceito de progresso numa visão mais genérica e não simplesmente de progresso econômico eu acho que a gente também é importante a gente citar a questão do projeto de privatização no momento em que o Estado já não tinha mais no final dos anos 80 começo dos 90 capital no mercado internacional não havia capital disponível pra esse tipo de aplicação havia empresas internacionais novamente interessadas em investir em explorar o mercado de geração transmissão e distribuição de energia elétrica esse processo começou em 97 mas é importante que a gente perceba que eles foram finalizados no começo desse ano com a venda da última fatia da CESP aos chineses marcando já haviam comprado alguns anos atrás algumas outras usinas que de outra fatia da CESP no Paranapanema mas a última fatia foi comprada pelos chineses agora a gente tem a tendência a pensar esse processo é positivo ou é negativo pra nossa sociedade é óbvio que a gente vê recursos naturais de nosso país sendo colocados nas mãos de grupos internacionais nos causa e com razão grandes preocupações é o que que nós qual a visão que nós devemos ter desse processo eu eu francamente em função até do que eu disse inicialmente no momento que nós vivemos em nosso país esse talvez seja um dos problemas menores não que não seja um problema eu não sei se eu acho que eu já esgotei o que eu havia planejado se alguém tiver alguma questão a gente pode conversar bom dia obrigado por sua apresentação eu sou André Lampes sou pós-doutorando aqui do Instituto de Energia e Ambiente com o professor José Luberman agradeço sua fala gostaria também poder ter uma entrevista com você depois tem um tema eu também sou de ciências sociais como ser historiador certo tem um tema muito importante que é o tema dos imaginários sociotécnicos que se relaciona muito com essas transformações a ideia de progresso o jeito como a infraestrutura é pensada é algo cultural e material mas com um impacto tremendo na materialidade então eu gostaria que você ampliasse um pouco sobre a partir do seu conhecimento sobre como os personagens que ocuparam posições chave nessas transformações tinham imaginários que tiveram uma influência grande e imagino sobre esses processos de transformação do território também obrigado obrigado pela sua pergunta eu gostaria de começar não respondendo a sua pergunta mas claro meu processo de pesquisa ele foi muito motivado pelo processo de privatização que nós vivemos no final dos anos 90 como eu falei ele se estende praticamente até o começo deste ano pois eu era pesquisador de uma empresa de energia elétrica eletropaulo nós trabalhávamos justamente com o patrimônio histórico que hoje está sob a guarda da fundação que era o patrimônio histórico da Light e dos primeiros anos da eletropaulo e assim nós éramos bombardeados na imprensa pena que eu tenho eu usei no meu trabalho de doutorado uma entrevista do jornal nacional do então secretário de energia Andréa Matarazzo assim dizendo que a empresa estatal era o lixo do lixo e que por isso que era necessário privatizar e daí uma sequência mostra o jornalista Marcelo Rezende em Canoas que eram duas usinas que a CESP à época havia iniciado a construção estava paralisada por falta de recursos e mostrando o grande desperdício que a empresa estatal proporcionava aí quando eu comecei a pesquisar qual foi qual era o discurso da imprensa e isso por orientação do professor Paulo Nassar da ECA como que a imprensa na época da estatização via as empresas privadas que eram responsáveis pelo caos energético que vivíamos em nosso país isso na fala da eu tenho aqui algumas matérias por exemplo uma matéria publicada no jornal diário de São Paulo em 1962 fevereiro de 1962 dizendo o seguinte avoluma-se o clamor contra a empresa de energia elétrica a empresa de energia elétrica que em caso era a central elétrica Rio Claro que esse jornal é de Araras e a empresa era responsável pelo fornecimento de energia no município Marcelo Rezende primeiros passos para a encampação da sociedade anônima central elétrica Rio Claro então um artigo também do Correio Paulistano de fevereiro de 1962 também dizendo dos absurdos que a empresa privada fez para que se chegasse à crise de energia elétrica que se vivia naquele momento começo dos anos 60 por outro lado tem aquela questão do elogio às usinas estatais que estavam sendo construídas por exemplo uma notícia do Diário de Notícias São Paulo de abril de 1962 cuja manchete era a seguinte Urubu Pungá a segunda usina mundial Urubu Pungá considerando do Jupiá Ilha Solteira e aí vai dizendo do orgulho brasileiro e paulista de estar construindo o segundo projeto mundial de geração energética Urubu Pungá vai impulsionar o Centro Sul isso é o jornal também de junho de 1962 é uma notícia na Folha de São Paulo em julho de 1962 depois de Urubu Pungá três pontinhos depois de Urubu Pungá vai ser o paraíso é mais ou menos a notícia Sherp foi uma das empresas estatais antecessoras da SESP diz assim Sherp abre portas do desenvolvimento a imensa área do estado de São Paulo coisa que obviamente a empresa privada não havia feito Sherp fonte de energia e de progresso jornal última hora de julho de 65 prefeitos querem a encampação da empresa de Rio Claro pelo estado publicado na Gazeta em agosto de 62 então aí quando eu comparei esses dois momentos o momento em que se defendia a a estatização e o momento em que se defendia a privatização eu eu vi que os argumentos eram basicamente os mesmos só mudava não trocava a palavra privatização por estatização e no outro vice-versa ou seja esses grandes movimentos que foi na época da ditadura militar militar que aliás se faça justiça o projeto de estatização no estado de São Paulo e em parte do Brasil Minas Gerais por exemplo também é ele foi gestado no período pré-ditadura ele foi implantado pela ditadura militar que se esperava que ele tivesse uma posição uma posição nacionalista nesse setor né mas o contrário mas o o projeto que de implantação de estatização da indústria hidrelétrica no estado no Brasil naquele momento foi um projeto de cunho de fundamento nacionalista então quando a gente compara os dois discursos você percebe que é praticamente o mesmo é apenas contextualizado em função do movimento de capitais que havia num momento ou no outro tá aí né a gente como técnico como profissional de uma empresa estatal que foi privatizada né que gostava muito de trabalhar naquela empresa gostava muito de estudar a história do empreendimento a qual aquela empresa se dedicava ver que um pouco independia da atuação dos profissionais como que a empresa se caracterizou e se caracterizaria institucionalmente eu vejo hoje com muita clareza que o processo de estatização de privatização de qualquer setor ele é muito ligado a questões políticas obviamente e de conjuntura de movimentação de capitais o projeto de privatização do pré-sal hoje deixa tão claro isso né a gente vê de um governo que valoriza extremamente como que eu falo isso sem ser ideológico né valoriza extremamente a a venda dos nossos recursos naturais pra fazer caixa e não pensando diretamente na questão de desenvolvimento de preservação de nossas riquezas então pra mim isso ficou muito claro quando a gente analisou esses dois discursos eu não sei se eu me perdi na sua pergunta né eu acho que a minha visão é bastante essa bom dia bom dia eu sou o Lucas eu sou da geografia humana aqui também é estou fazendo mestrado e a minha pesquisa é sobre essas empresas chinesas chegando e comprando infraestrutura elétrica do Brasil atualmente então por vários momentos foi bem interessante as coisas que foram colocadas aqui hoje e aí amadurecendo a pesquisa a gente vai chegando porque parece sempre que dentro da universidade a gente sempre esbarra essa discussão de que somos contra a privatização da infraestrutura temos que preservar o patrimônio e se diminui a soberania nacional parece que é óbvio isso né só que quando a gente vê nos centros de poderes e as decisões são tomadas de fato não tem essa função não vai nesse sentido o que está sendo colocado atualmente é a agenda liberal de que colocando a infraestrutura na mão do setor privado será melhor eu ainda estou desenvolvendo entendendo os motivos mas que será melhor questão que é interessante a fala do Judo por exemplo de falar que uma das promessas do processo de privatização é o barateamento das tarifas e ou quando a gente vê atualmente não é o que está acontecendo questão que isso é na história mais recente quando a gente vai ver lá também na história da década de 30 do que estava acontecendo dos grandes conflitos lá do Estado Novo do Getúlio Vargas com as empresas privadas Danforp e Light era do controle por esse setor do controle sobre a tarifa a questão das empresas também não aumentavam muito a oferta de energia elétrica para manter a energia cara então o Estado também foi forçado até entrando no setor também para fazer um barateamento da tarifa e aí a gente vê que hoje é um processo de privatização da infraestrutura e parece que a gente vai caminhando para crises que a gente já viveu antigamente e era um pouco nesse sentido que eu queria assim nesses momentos que se desenvolveram essas crises que até a população e os Estados estavam pregando a estatização para voltar um controle da sociedade sobre isso também a gente passou recentemente por um processo de mudanças no marco legal do setor elétrico para que o Estado tivesse menos poder sob controle das tarifas e para ficar mais interessante para as empresas privadas investirem no setor porque elas só vão entrar no setor que estava endividado se elas poderem cobrar mais caro só que aí isso aumenta o preço tudo como a energia está em tudo você aumenta um pouquinho a energia todos os setores são afetados então meio assim estamos caminhando para um estamos desenvolvendo eu estou fazendo mais um comentário mesmo que parece que está se desenvolvendo novamente essa crise de aumento de tarifa e a sociedade em algum momento vai parar de falar que tem que se privatizar e começar a caminhar para outras soluções eu concordo absolutamente contigo e eu digo o seguinte isso é cíclico reafirmo que os argumentos são os mesmos só mudando o sinal e que enquanto não houver um controle social dessa indústria que eu acredito ser muito difícil nós vamos viver nesse vai e volta dizia-se o professor já tocou nesse assunto que a empresa estatal era altamente corrupta mas como uma empresa estatal pode ser altamente corrupta sozinha se ela basicamente se relaciona se relacionava com empresas privadas dizia-se que a questão técnica era relevada na empresa estatal a gente chegou a ver isso também na imprensa na época do início do processo de privatização eu não vejo diferença na a questão de pesquisa de ciência e tecnologia tal que existiam nas estatais existem hoje são socializadas hoje como eram na época das estatais com certeza que não então podemos concluir dessa maneira mesmo o processo de estatização ou de privatização ele sempre acontece pelo viés ideológico e não pelo técnico pelo social pelo necessário mais alguma pergunta Renato muito obrigada eu que agradeço obrigada